Boa tarde, hoje a gente vai conversar com o professor Cristiano Morini, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Ele é docente do curso de administração, do curso de graduação, né, e também do programa de pós-graduação em administração, do mestrado e do doutorado em administração. A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp fica em Limeira. O professor é especialista em comércio internacional, empreendedorismo e negócios digitais. E a gente pensou em fazer essa conversa sobre o comércio eletrônico no Brasil, principalmente no cenário atual, né, professor? Sobre as oportunidades e os riscos para pequenos e médios negócios. Então, professor, obrigada aí pela entrevista desde já. Eu agradeço também a entrevista, Cristiano. Bom, nessa década, nós já estávamos alertando o pessoal, né, os estudantes, os empresários, para a questão de que seria uma década da digitalização dos negócios. E essa década da digitalização, de fato, ela faz parte de uma nova revolução industrial, né, que nós estamos passando. Nós passamos pela fase da mecanização, da eletrificação, automação, globalização. E agora nós estamos, propriamente, na fase da digitalização dos negócios. E esse fenômeno, essa pandemia do coronavírus, ela veio, de uma certa forma, agilizar, antecipar essa estratégia de transformação digital. Pois é, professor. Então, essa era a primeira pergunta, né, que eu ia te fazer. Sobre aquela pesquisa que a gente tinha conversado, que saiu em 2019, denominada Perfil do E-Commerce Brasileiro, né, ela revelou que o Brasil, a pesquisa foi feita pelas empresas Big Data Corp e Paypal, né, como você tinha me dito. E ela revelou que o Brasil tinha, até aquele momento, em 2019, 930 mil sites dedicados ao comércio eletrônico. Só para dizer para o pessoal, talvez, né, para conhecer, que seja bom conhecer esses números. E que ela demonstrou um aumento de 37,5% em relação a 2018. Então, eu ia te perguntar, né, qual o potencial de crescimento do comércio eletrônico no país, você acha? E se você diria que a pandemia deve contribuir, mais ou menos, o que você estava falando, para o aumento desses números, né, ainda que ela cause um impacto negativo na economia. Sim. É, agora, a ideia é que os negócios, eles têm que continuar de uma certa forma, né, as pequenas e médias empresas têm um fluxo de caixa reduzido e eles precisam continuar de alguma maneira. Claro, a gente sabe que é importante o isolamento social, é fundamental isso, mas os negócios precisam continuar. E a forma de lançar um e-commerce, um comércio eletrônico, é uma forma mais factível, no momento, de manter os negócios funcionando. E o interessante é que essa já era uma oportunidade que surgiria nessa década, né, como nós falávamos, de diversificação dos negócios, de entrada também no mundo digital, e isso agora surgiu como uma necessidade mesmo. Então, muitos dos que estão conseguindo migrar para o mundo digital, eles estão abrindo ou um site ou estão vendendo em alguma plataforma já constituída. E isso a gente pode ver que é uma tendência que veio para ficar mesmo, né. Hoje nós temos aí mais da metade da população do planeta já é usuário de internet, são 4,1 bilhões de habitantes que já usam a internet. Isso vem aumentando de maneira exponencial, ano após ano, e é uma forma, no momento, de tentar dar uma resposta econômica para esse isolamento pelo qual passamos. Então, não há dúvida de que vão aumentar os números de sites, né, e o número de oportunidades no mundo digital nesse momento. É, só para citar um dado, no Reino Unido tem uma pesquisa recente que mostra que aumentou em 40% o e-commerce no varejo digital por conta do momento da pandemia. Na própria Inglaterra. Isso, exatamente. Então, professor, o que você está dizendo é que, então, o meio digital pode ser, obviamente, uma forma de sobrevivência para os pequenos e médios negócios no Brasil, e os grandes já muitos utilizam, né. E a minha segunda pergunta seria o seguinte, a internet, obviamente, ela aumenta o potencial de venda, mas ela também não expõe a empresa a uma competição mais acirrada? Isso não é um dos riscos que as pessoas têm que pensar e, enfim, ponderar? É, isso pode acontecer, mas é aquela coisa que o sol nasceu para todos, né. Então, a competição aumenta, mas o próprio Jack Ma, que é o criador do Alibaba, que é um dos maiores sites de e-commerce no mundo hoje, ele diz para a gente não pensar muito na concorrência. A importância, o importante é gerar valor para o cliente, né. Então, se o cliente perceber que valor naquilo que você está oferecendo, o cliente vai se encantar com o seu negócio e vai participar dele. E pensando que nós estamos hoje num mundo que a geração internet está crescendo, né, nós estamos passando por uma transformação do comportamento do consumidor e uma transformação cultural, que é a utilização desses meios digitais. Então, não é só a tecnologia que vem trazer esse fenômeno, é também uma mudança no comportamento do consumidor. Então, nós estamos tendo o maior número de consumidor no meio digital e aí muitos estão entrando nesse negócio, né, ou seja via e-commerce ou outras modalidades. Mas o importante é saber que se o cliente perceber valor, ele vai participar daquela compra. O comércio digital é só o e-commerce, professor? É só o site de comércio eletrônico? Não, né? Tem vários modos de se fazer um negócio digital, né? Fazer... Quando a gente fala negócio digital, isso é um negócio pela internet, né? E o grande volume de negócio pela internet, ele é chamado... Ele ocorre pelo B2B, que é o negócio para negócio, né? Grandes empresas para grandes empresas. Ele é oito vezes maior do que o B2C, por exemplo, que é o negócio para o consumidor final. Mas enquanto nós vimos nos últimos 20 anos o surgimento de grandes empresas no meio digital, né, como a Amazon, a Magazine Luiza, como o próprio Alibaba, agora, neste momento, nós estamos vendo a participação de pequenas e médias empresas no mundo digital. Então, enquanto a primeira fase do crescimento dos negócios digitais, ela foi caracterizada pelo modelo de negócios B2B, para o negociante, agora nós estamos vendo um aumento do volume de negócios B2C. E a pandemia, ela veio praticamente catalisar esse fenômeno. Certo, certo. Então, professor, então as pessoas, os pequenos e médios empresários aí, negócios, devem estar nesse movimento, né? Se já não havia entrada ou começado esse movimento de entrada para o mundo digital, devem estar se preocupando, pensando agora em entrar e tentando entrar, né? Mas que, então, que cuidados extras eles têm que tomar se eles estiverem nesse processo de entrada, né, para o negócio digital agora, durante a pandemia? Que dificuldades extras que eles podem encontrar que você, enfim, diria que é preciso estudar sobre ou prestar atenção? Bom, eu acho que o primeiro passo é uma mudança de mentalidade, né? É o mindset do empresariado, é o mindset de quem tem um negócio que precisa mudar e que tem mudado, né? Por conta do comportamento do consumidor, tem ido para o mundo digital. Então, a primeira coisa é a gente, o comerciante, aceitar que o negócio dele pode virar ou uma parte ou todo digital, né? Esse é o primeiro passo. Depois disso, existem alguns mitos, né? Como, por exemplo, de que para entrar no mundo digital é necessário conhecer de tecnologia, conhecer programação ou ser da área de ciências exatas. Isso é um mito, né? Por quê? Porque hoje em dia existem muitos fornecedores de serviços e tecnologias que a gente pode comprar isso, né? Então, por exemplo, para desenvolver um site. Hoje em dia, nós mesmos podemos desenvolver um site porque existem vários fornecedores disponíveis que têm já o modelo programado para a gente escolher o site que nos interessa. Então, só para dar um exemplo, a gente não precisa saber programação para fazer site hoje em dia. Como era no passado, né? No passado, a gente tinha esse fenômeno. Então, esse é um mito que a gente gostaria de derrubar, que é a questão de que precisa conhecer todas essas ferramentas tecnológicas para entrar nos negócios digitais. Isso não é necessário. Então, o que é necessário? Primeiro, uma mudança de mentalidade e depois adaptar a estratégia de negócio da empresa à geração de valor pensando no consumidor via meio digital. Certo. Esse seria um mito, né? A mudança de mentalidade, né? Que precisa... Na verdade, que todo mundo precisa entender muito de tecnologia. Esse é um mito. Não, não precisa. E algum outro mito que você... Ou outros mitos que você chamaria... Para os quais você chamaria atenção? É, um outro mito é aquela coisa que é só postar no Facebook ou só postar coisa no Instagram que o negócio vai andar sozinho. Não é bem assim. Então, a ideia é ter uma estratégia, é criar uma visão para o mundo digital. E aí, criada essa visão e tendo essa estratégia, aí nós vamos atrás das ferramentas. Então, pode ser que o melhor seja vender pelo WhatsApp, dependendo do negócio. Aliás, muitos pequenos empresários já fazem isso. Ou o melhor seja vender pelo Instagram. Não precisa nem ter site. Agora, dependendo da relação que o negócio quer ter com o consumidor, pode ser que o melhor caminho não seja via Instagram ou WhatsApp. O melhor caminho seja, por exemplo, através de um site, através de um aplicativo. Então, antes de pensar na ferramenta, o importante é pensar e desenvolver uma visão digital e adaptar a estratégia do negócio para esse novo perfil de consumidor. O que é uma visão digital, professor? A visão digital é imaginar o seu negócio dentro do mundo digital. Então, por exemplo, quando o Jack Ma, voltando ao exemplo do Alibaba, quando o Jack Ma, em 98, ele pensou em criar um site de e-commerce na China, naquela época, o chinês usava pouco a internet, o chinês não tem muito notebook, então ele usava muito pouco e depois aumentou o uso pelo celular, e o chinês não usa cartão de crédito. Então, imagina, como criar um negócio digital de e-commerce num ambiente deste. Então, o como, o Jack Ma ainda não sabia como fazer. Inclusive, ele foi criticado em termos de modelo de negócio na época. Mas ele tinha uma visão. Qual era a visão dele? De que o mundo iria migrar para o meio digital, porque o meio digital traz alguns atributos de sustentabilidade, de agilidade, que muitas vezes, no meio real, não existe. Sim. E tende a aumentar porque ele reduz custo, ele polui menos. Então, ele teve uma visão de que isso era uma tendência, não para aquele momento, mas que estava em evidência. Isso é uma visão. Entendi. Então, o que mais? A gente tinha conversado um pouco sobre essa história, dessa pessoa, esse Jack Ma, que, aliás, ele é representante, a ONU elegeu ele, o elegeu como representante dos pequenos negócios, é isso ou não? Ele é como se fosse um embaixador do individualismo entre os jovens. Ah, certo, certo. Então, a ideia que a ONU viu nessa figura do Jack Ma é que ele é uma pessoa que motiva as pessoas, ele é motivacional e ele é capaz de mostrar oportunidades para o jovem idealizar. Então, ele viu que muitos jovens tinham um certo problema de autoestima e ele mostra o próprio exemplo dele, que o exemplo dele foi um exemplo que ele teve muitos reveses na vida dele, sabe? Muitos fracassos até onde ele chegar, onde ele chegou. E ele não tinha investimento inicial para investir, né? Ele não tinha, como ele comenta, um pai rico, um tio rico. Ele não teve auxílio do governo chinês para iniciar o Alibaba. E o negócio chegou hoje nesse patamar que é um patamar que hoje, para vocês terem uma ideia, o faturamento do Alibaba é maior que o PIB da Argentina. Pois é, você deu esse número. E você também falou que daí, em certo momento, da história do desenvolvimento desse site, o Jack Matt teve um aporte, conseguiu um aporte bem grande de um banco, né? Daí eu queria, assim, para a gente finalizar, o que mais, então, que essa história, que sites como o Alibaba, né? e outros podem nos ensinar. E se o nascimento e o crescimento desse site, ele tem alguma relação com a gripe aviária de 2001 na China? Enfim, o que outros momentos de crise, né? De saúde, podem nos ensinar aí para os negócios digitais? Ótimo, né? Foi bem colocada essa pergunta, porque, de fato, o Alibaba, ele surgiu em 99, né? A internet na China ainda era lenta, mas ele tinha uma visão, como a gente comentou, né? Ele viu, olha, como chegar lá? Não sei como chegar lá. Como eu vou conseguir o dinheiro? Não sei. Mas isso, se eu não fizer, alguém vai fazer porque funciona. Isso funciona. A ideia era boa, né? Então, a ideia hoje, já fazendo uma analogia para nós, se a gente tiver uma ideia boa, a gente não precisa pensar muito exatamente como nós vamos chegar lá. porque isso, as coisas, elas vão, parece que vão se encaixando. E, na época, em 2001, teve a SARS, né? Na China, uma gripe que obrigou todos, foi em uma escala um pouco reduzida, mas foi parecida um pouco pelo momento que nós estamos vivendo hoje. Então, isso estimulou as compras pelo meio digital, né? Para evitar que as pessoas saíssem e circulassem nas ruas. e, juntamente com a SARS, teve também a entrada na China da internet de alta velocidade. E, nos três primeiros anos do Alibaba, ele não conseguiu levantar, aportar capital, ele tentou divulgar o negócio dele, ninguém se interessou na época, mas, depois do terceiro ano, aí ele conseguiu um grande investidor, na época, que foi o SoftBank, que aportou capital. Depois de três anos, sem dar lucro, ele conseguiu, então, receber 25 milhões de dólares e aí a história, a partir de três anos depois, iniciada, a história, ela só cresceu, né? Então, acho que o que é interessante a gente ver nesse exemplo do Alibaba é que ele empoderou pequenos negócios, né? Isso a gente pode ver isso no Brasil também hoje. que os negócios digitais, ele pode ser um mecanismo de empoderamento e de gerar receita para os pequenos negócios. Isso é que é interessante, porque ele é de fácil acesso, ele não requer muito investimento, ele trabalha na linha da sustentabilidade, ele reduz custos, ele permite aí a gente fazer parceria e ele permite ainda até, se me permite dar um outro exemplo, Cris, permite até criar possibilidades de internacionalização, né? Porque no passado, os grandes negócios internacionais, eles eram feitos por grandes empresas presentes em diversos países com grande investimento. Hoje, nós estamos vivendo um fenômeno chamado também de microindustrialização. ou seja, o pequeno negócio, se ele tiver um produto que se possa vender para o mundo e ele fizer, usar a ferramenta certa, por exemplo, um site em inglês, ele pode vender para o mundo, não tem limites de geografia. Professor, só mais uma coisa, eu acho legal a gente falar o que é um plano de negócios, né? para um pequeno e médio, o que é um plano de negócio e o que deve necessariamente incluir um plano de negócios para um negócio que queira migrar para um ambiente digital. E assim, sobre consultorias, né? O que é uma consultoria? Qual que é a importância de uma consultoria, de repente, para esse tipo de negócio? O plano de negócio é uma ferramenta ligada a planejamento. Então, ela pode ser, tem várias metodologias para fazer, mas a ideia é ela definir clientes, orçamento, consumidores, redes de parceiros, valor. Então, ela define a estratégia de um negócio frente ao que ela pretende fazer. Então, o plano de negócio é uma ferramenta. Então, dizendo em outras palavras, todo negócio criado hoje, ele precisa ter uma ferramenta? Não, muitos negócios surgem sem um plano, né? Eles surgem por questões intuitivas. Tem até uma autora indiana que ela fez um trabalho muito interessante que ela fala, na verdade, a teoria dela é para fazer frente àquelas empresas que dizem que é importante ter um plano de negócio. e ela mostra, na verdade, que ela se chama Sara Sarasvati e a teoria se chama Effectuation. Então, ela mostra que muitas vezes a gente faz e vai fazendo os negócios, vai buscando clientes, parceiros, consumidores, intuitivamente. Isso também acontece muito. Mas a ideia é que sempre que possível, se a gente tiver um plano de negócio, a gente reduz riscos. Ok? Certo. E sobre a consultoria, professor? É que muita gente não conhece, né, o que é uma consultoria, talvez não saiba que pode se beneficiar até de uma consultoria feita por uma empresa júnior, por exemplo, né, que a gente tem a Integra, por exemplo, lá na faculdade, que faz consultoria para pequenos e médios negócios aqui em Limeira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A atividade de consultoria, ela é uma atividade que orienta o pequeno e médio empresário, também os grandes, mas principalmente os pequenos e médios, a montar de forma estruturada o seu negócio para minimizar os riscos e ter um planejamento maior de receita. Então, por exemplo, uma consultoria tributária, ela é muito útil porque às vezes o empresário tem dificuldade de formar preço, considerando a alta carga tributária que tem no Brasil, por exemplo, né? Então, ele pensa em vender pizza, legal, então ele calcula o preço dos ingredientes, tal, legal, ele sabe fazer, ele tem alguns custos fixos, outros que são variáveis, legal, só que aí, depois de vender, começar a vender, ele percebe que às vezes ele não planejou direito a questão tributária, então ele percebe que ele paga muitos tributos e ele está ganhando menos, então uma consultoria de qualquer que seja, seja financeira, internacionalização, ela tenta orientar o pequeno e médio negócio a ele ter um plano de voo para ele minimizar risco, né? E a gente sabe que a taxa de mortalidade de negócio, por exemplo, ela é alta nos três primeiros anos, porque muitas pessoas que pensam em abrir um negócio, elas começam geralmente na área que elas conhecem, mas falta conhecimentos de finanças, tributos, logística, enfim, então a consultoria é uma ferramenta muito útil e agora a consultoria para os negócios digitais, né? Tem crescido esse tipo de consultoria, que é como migrar um negócio tradicional para o meio digital, seja em partes ou seja 100%. Certo. Professor, e então para finalizar mesmo, uma pessoa que queira estudar mais sobre isso, o que você recomenda? Onde você recomenda buscar informações? Bom, nós no curso de administração nós temos na FCA, né? Nós temos disciplinas que tratam de estratégia, de plano de negócios, negócios digitais, internacionalização, empreendedorismo, inovação, fora uma carreira de negócios, a gente aconselha também acompanhar, por exemplo, o site da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né? Tem bastantes dados lá e se alguém me disponibiliza também de alguém que queira, neste momento, especialmente da pandemia, a gente pode criar, acho que a gente, cada um pode ajudar como pode, Com a ferramenta que tem. Então, se algum pequeno empresário está vendo o nosso vídeo, eu me disponibilizo, você pode divulgar o meu e-mail, tá? Eu me disponibilizo a ajudar a formar um grupo de alunos que possam gratuitamente dar alguma assessoria em termos de migração para o mundo digital. Olha, que maravilha, muito bom, então, vou divulgar sim, professor. então é isso, eu agradeço muito essa conversa e você quer dar algum outro recado final? Acho que esse recado que você deu no final é muito bom, muito, eu vou divulgar sim, com certeza. É isso, você quer falar mais alguma coisa? agradeço também, Cristiane, estou à disposição. Obrigada, professor, então. Até mais. Obrigada,